Tô com vontade de levar tudo, né? Mas você não vai poder comer, você só vai poder comer no dia 24, que é sábado. Não existe isso. Se cair dá view. Não dá view não, amor. Já te falei que não. Seres da natureza. No Brasil, no outro lado é o Japão. Se cair no buraco, vai pro Japão. E aqui? É Austrália. Vamos começar hoje o vídeo aqui na Agriloja de Torres Novas. Vamos comprar composto, né, Nando? Oi? Bom dia. Bom dia. Comprar composto, só que não é aquele... Não, é o bom, é o bom, é o normal. Porque a gente... Compra composto e compra alguma coisinha, vamos ver. E hoje a gente vai fazer... O negócio da cebolinha. Pra plantar a cebola. E vamos aproveitar também pra ver o que a gente vai fazer na casa. Provavelmente é uma coisa muito legal, mas eu não vou falar agora não, que é surpresa. Tá bom, então vamos lá. Tudo bem aí, amor? É, dois, dois, né? Acho que dois tá bom. Esse tá quanto? Sim, tem cinco. Esse tá três e quarenta e nove. Isso, exato. E não vai ter aquele cheiro. Eu vou levar mais um logo, porque depois eu vou precisar colocar pra plantar mais coisa. Vou levar logo um. Eu já tô sentindo o cheiro daquele outro ali. Pros que eu vim pra esse canto daqui. Ele é muito forte, né? Impressionante. Nossa, terrível. Deve ser bom pra alguma coisa, né? Pra gente não é. E esse tem um preço ótimo também. Não sei por que a gente não comprou esse. Ah, porque a gente quis experimentar outro. Só isso. Tava o mesmo preço? Não, tava um pouco mais barato, não era não? Eu acho que tava. Três e vinte e nove, alguma coisa assim. Mas era o mesmo tipo de preço. Tem muita diferença não. Então tá, é só isso aqui? Teoricamente sim. Eu vou dar uma olhadinha ali rapidinho em outra coisa. Mas não é relacionado. É óbvio. E aí amor, tá fazendo o quê? Ah, tem vontade de levar tudo, né? Daqui a pouquinho já volta a época já. Tem uma aqui que eu achei linda. Quer ver? Vem cá. Essa aqui, ó. Ela tá quase, final do inverno, quase, né? A gente nem entrou no inverno ainda, já tô achando. E quais são os planos de frutas e verduras pra primavera? É com você. Você que sai. Queria morango, mas eu acho que a gente tem que ter uma dedicação. Olha isso. Você até mostrou ali. Mostra aqui o que você mostrou pra mim. Que eu achei curioso. Ah, o saco, né? É. Eu não sabia. O saco de plantio de morango. Já vem assim, você só coloca em cada furinho. É um espetáculo. Você sabe, né? Vamos pensar, vamos pensar. Não sei se agora é época de morango, não sei. Não, mas pros nossos planos agora o morango não se encaixa, mas no futuro. Vamos lá. Beijo. Ah, beijo. Estamos com uma neblina hoje. Vamos torcer pro tempo abrir. Geralmente quando tem neblina, assim, bancada de bancos, né? De neblina. O tempo pode ser que melhore. Ah, você guardou, né? Que a gente comprou. Você guardou. Tá aqui. Tá aqui? Deixa eu ver. Compramos duas ameixoeiras. Isso. Rochas. Da roxa. Estão aqui. Aí a gente mostra. Sim, compramos pluguezinho já fácil também pra repo que a gente vai colher. Sim, isso. Padrão. Tá bom? Tá ótimo. Voltamos. Sim, estamos de volta no nosso lugarzinho que a gente adora. Preferido. Preferido pra comer uma bifana. A bifana daqui é muito boa, né? Ah, eu adoro. Não que a gente tenha experimentado já de outros lugares, mas... Já, mas a gente adora daqui. Já experimentamos, eu não lembro. Não a daqui, não aqui. Ah, tá. Na região. Na região. Na região a gente tá... A gente é fixo. Daqui a pouquinho chega. Isso, e hoje a gente fez ao contrário, né? A gente, ao invés de ir pra casa, a gente já veio direto almoçar por causa da hora. Sim, a gente parou na agrilógia, já veio mais tarde. Já passou no continente. Já passou pra comprar vinho, pra comprar algumas coisas. Porque senão a gente perde tempo, né? Vai na casa, tem que abrir a casa toda. Agora é o cheiro e já vai até quatro da tarde quando anoitece. Então é isso. Então a gente vai pedir o de sempre. Já pedimos. Aí a gente vai comer bastante. Eu já vi que não tem minha tortinha de limão. Fiquei triste. A gente tenta amanhã. Mas a gente toma um café. Tá bom. Tá bom? Então até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Já tô te filmando. Deu um minuto de sossego. Essa semana vamos, provavelmente na sexta, ter o vídeo especial de Natal. Sério? Sério. Quer dizer que eu vou comer então o especial de Natal. Fomos interrompidos rapidinho. Porque... Uma boa interrupção, né? Delícia. Então só pra fechar. Essa semana vamos ter especial de Natal. Isso. Sorta de nozes. Muito provavelmente na sexta-feira. Gostei. Que bom. Pode ser quinta, não? Não. Quinta a gente vai fazer. Vou editar. Quarta. Não. E vou colocar na festa. Mas você não vai poder comer. Você só vai poder comer no dia 24, que é sábado. Não existe isso. Isso não existe. O truque é ficar na geladeira. É um, dois dias pra dar um sabor. Mas aí a gente fala melhor sobre isso... Na receita. Na receita. Tá bom? Então bom apetite. Vamos ver. Daqui a pouquinho a gente tá lá na casa. Tchau. Já em casa. As ervinhas aqui. Lindas. Duas semanas atrás eu plantei aquelas flores que agora eu já não vou lembrar mais o nome, né? Mas olha como é que já estão crescendo. Todo esse canteirinho aqui que foi limpo. Super feliz que esses bulbos pegam muito bem. E olha o tamanho das íris. Estão imensas. E daqui a pouco eu vou fazer a limpeza desse canteiro. Aproveitar que não tá chovendo. Tá crescendo muito matinho. Principalmente do centro pra direita aqui. Então eu vou fazer essa limpeza. E amanhã eu vou pintar, escovar primeiro e pintar esse canteiro aqui que ficou faltando. Fernando agora já com a primeira missão do dia. Começa o dia sim. Montando a Starlink. Já colocando a Starlink. E você falou como o mato cresceu em duas semanas, né? Nossa senhora. Consciência porque choveu também, horrores. É dez dias, né? Dez dias o mato. Tá com as coisinhas já aí? Já, já. Estou aqui, já. Então vamos acabar aqui. Te ajudar um pouquinho. Eu tenho medo sempre de você cair daí. Você cair dá vil. Não, não dá vil não, amor. Já te falei que não. Não dá vil. E a gente vai ali embaixo ver como é que tá a horta. Tô tentando imaginar o tamanho da alface. Ah, deve tá de tu. Deve tá. Espero. Bem que em inverno tudo nasce mais devagar, né? Tudo cresce mais. Não, mas eu acho que vai tá lindo. Ah, que vai tá lindo eu tenho dúvida. As alfaces de itu é ótimo. Que vai tá lindo eu não tenho a menor dúvida. A gente planta e cuida com carinho, né? Tem que tá lindo. Sempre. E uma outra coisa também que você falou, que a gente vai tentar, se não chover, terminar a pintura da casa aqui, né? Do primer. Pelo menos essa... Continuar, terminar eu acho que é um pouco... Não, terminar não, porque daquela altura a gente não consegue ainda sem o andame. Isso. Já tá sendo providenciado. Isso, a gente vai fazer essa parte aqui de baixo com o primer e a lateral, né? Isso? Exato, é essa a ideia. A lateral de fora não, a lateral de dentro. Ou a de fora também. Se der tempo... Então tá. Tchau. Tchau, vejo você na hortinha. Tchau. Tchau. O que você falou? Um chuchu. Ah, um chuchu. Gente, essa do chuchu pra mim é a melhor parte. Eu plantei chuchu. Você bota um chuchu em cima da terra. Um chuchu é assim, a raiz já tá enraizado ele. Ah, eu achei o máximo, esse chuchu. Isso, quando a gente tiver maiorzinho o pé, aí eu vou plantar ali no... Tem uma estruturazinha ali, ele sobe. E é bom, né? Adorei. Essa do chuchu foi ótimo. É, mas é um chuchu que não é de supermercado, né? É um chuchu que vem já de quinta. Então dá pra fazer. Ficou ótimo. E olha que lindo que tá aqui. Tem um pouco que a gente não vem aqui, né? Nessa varandinha. Perceguiram, perderam todas as folhas. Agora é hora de podar ele. E hoje tá bonito, hein? Olha. Por isso que essa semana agora, quando eu voltar, eu vou podar. Vai ser praticamente pó da limpeza, pó da limpeza. Porque agora começa a época de pó da limpeza até fevereiro. Por isso que a gente vai gerar muito material. E... E aí, cebolinhas? Deixa eu ver, rapidinho. A cebolinha já tá no ponto de plantar. É, eu não achei que ela cresceu muito. É, mas ela aguarda aqui mais um mês, se quiser. Ah, tá. Não tem problema nenhum. E ali embaixo, amor? São as flores? Aqui, amor. É, ainda são aquelas flores. Que isso aí seja mato, não seja nem flor. Literalmente. Porque... Tá aqui, deixa aqui. Tá. Eu não sei. A gente não vai fazer nada agora, né? Não, a gente não vai plantar nada agora, não tem problema. A gente não vai utilizar. Você quer plantar a cebola logo ou... Dá pra esperar? O que você acha? Eu queria. Eu acho que pode plantar. Eu acho que a gente pode ir, então. Vamos, então? Vamos lá. Já temos o composto cheiroso. Cuidado com a água aí. Eu vou dar a volta por fora. Então tá bom. E eu vou aqui por dentro, porque eu não tô de botinha. Tá, eu já tô de botinha. Então tá bom. Ó. Não pode comer ainda, não. Não? Essas cebolas, só lembrando, são as valencianas gigantes, né? Isso. Grandes, gigantes. Impetitosas. Saborosas. Será que são docinhas? Vamos ver. Eu conto quando comer. Eu queria que os portugueses aqui que estão nos assistindo dissessem qual é o truque pra aquela cebola que quando a gente vai num restaurante e pede uma salada, a cebola é sempre doce. Espetáculo, né? Quem souber, deixa aqui nos comentários. Por que que a cebola que a gente come em salada em restaurante é doce? Porque é muito diferente do que a gente faz em casa. Eu acho que já li alguma coisa de deixar na água fria, alguma coisa assim. Tá bom? Então comentem aqui. Oi. Oi. Vamos lá. Vocês vão ver a horta junto com a gente. Que a gente não foi lá embaixo ainda, tem duas semanas. Devido às chuvas que caíram, acho que no geral, em Portugal todo, né? Em Lisboa choveu demais. Demais. A gente ficou com muito medo de pegar a estrada por causa das cheias que estavam tendo. E a gente não sabia como é que estavam as coisas aqui. É, teve aviso vermelho, né? A gente não veio porque não podia vir. Era pra ficar em casa. Muito perigoso. Vários metrôs alagados. Várias passagens subterrâneas alagadas. A gente ficou com muito medo. A gente não sabia como é que estavam as estradas, né, Nando? É, isso a respeito. Isso não veio mesmo, não. Falou pra não pode sair de casa, não pode sair de casa. E como o fim de semana estava dando sol, a gente falou, então vamos ao sol. Aqui é aquela parte perigosa, que escorrega. Vamos lá. Muito cuidado. Essa semana vou levar muita laranja. Laranja mesmo. Não as tangerinas. Posso estar enganada, Nando? Teve uma pessoa que comentou que são pocãs. Porque no Brasil as tangerinas grandes a gente chama de pocã, não é? Isso. E as pequenininhas são clementinas. Eu acredito que essas aqui sejam as clementinas, ó. Deixa eu virar aqui. Contra a luz, olha. Essas aqui são bem pequenininhas. Elas... Você pode olhar a árvore toda, todas são pequenas. Então, essas são as clementinas. E provavelmente aquela lá da frente da casa pode ser a pocã. Pocã. Pocã, né? Pocã. 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 E as laranjas eu vou levar principalmente dessa daqui. Vou aproveitar o tempo bom. E vamos dar uma olhada depois, Nando. Nesse patamar de baixo, como é que estão também as árvores? Tá. Eu vou ter que começar a podar depois dela, que eu vou mostrar a cair já. Tá caindo. Aqui provavelmente foi o vento. Foi o vento. Foi o vento. Culpa minha. Você já fica culpando os bichinhos. Sai aranha. Aranha verde, bicha chata. Tem esses bichinhos também pequenininhos que ficam entrando em casa, né? Que a gente não sabe o que que é. Tipo uns tatuzinhos, né? Uns negocinhos assim, né? Uns bichinhos. Uns baratinhos, uns negócios estranhos. Seres da natureza. A gente vai inventando nomes, né? A gente não conhece. Falando, chamando de mini baratinhas. Mini tatuzinhos. Pimentos estão morrendo. Ah, não deve ser época. Crio, né? A gente tentou, né? É. As alfaces estão ótimas. Olha o poró também. E a cenoura. Isso tudo é cenoura. Hã? Estão ótimos. Vou aqui me arriscar, me abaixar. Correndo risco de um grilo pular em mim, mas tá aqui, ó. Essa horta tá bem legal. E a do lado de cá que eu estou curiosa. Ah, amor, aqui, ó. Isso aqui ficou, né? Isso é... Couve. Couve. Aqui foi daquele composto duvidoso com cheiro ruim. É, porque a gente não vai mais comprar. Não vamos mais comprar. E tava até na grelógia hoje, com o mesmo cheiro horroroso. Nossa Senhora. Sentiu o cheiro de longe. Agora aqui é o mistério. Nossa Senhora. Olha o tamanho das alfaces, amor. Tão grande, né? Sim. Alguma coisa maltratou nossas cores. Sério? Vou dar uma olhadinha, peraí. E essas alfaces, hein? Eu acho que a gente nunca viu elas tão grandes. Lindas, né? Tão bem bonitas. E é boa que essas aqui dá pra esperar ainda. Você pode colher aquelas ali, já. Gente, tão enormes. Tão enormes e lindas, lindas. Isso, eu vou ter que separar algumas cebolas pra plantar ali também. Tá. Você explicou que as couves estão sendo atacadas por alguma coisa. É, provavelmente... Que não ataca nem a alface... Estranho, né? Nem a cebola. É. As cebolas... Amor, chega só um pouquinho pro lado. As cebolas aqui, ó. Tão lindas também. Tanto as cebolinhas quanto a roxa. É, o alho poró também vingou ali. Olha o alho poró qual é. Aqui a cebola. No meio? É, aquele lá. Ah, tá. As rúculas estão começando a crescer. Uhum. E o tempo tá lindo, como sempre. Um barulhinho só dos pássaros, dos galos. Será que o vizinho não tá aí? Não, tá muito frio, né? Ele deve ter passeado. Ah, vê se for ficar com a família, né? É, pro Natal, né? Que bom. Merece também descansar um pouco. Mas do mais tá tudo bem. Eu vou botar... Água oxigenada, eu acho, pra tirar essa mosquinha branca. Do resto... Não tem nem o que fazer. Vamos plantar a cebola? Vamos. Então vamos lá, então... A cebola vai ser onde ali, né? Exato. Temos aqui o nosso tabuleiro. Eu vou botar... Dois sacos de composto. Aquele ali é o mesmo lugar que tava a abóbora. Tá, então o que que eu fiz foi... Botei papelão novamente em cima. Para dar uma segurada. Agora vamos botar composto. E... Plantar normalmente. Nada mais diferente do que a gente já fez, né? Resumindo um pouco. Porque sempre tem alguém que pergunta, que a gente não viu os nossos vídeos anteriores, o porquê do papelão. É pra enfraquecer a... Como é que você fala, amor? O mato, a erva de base. O mato, a erva, não interferir com o plantio que você tá fazendo. Isso. Então você faz isso. Tem um vídeo... Eu não... Acho que foi anterior à colheita da abóbora. Eu não lembro. Que a gente tirou o papelão e que dá pra ver nitidamente a diferença. Foi a primeira vez que a gente plantou plugue de alface. Ah, então tá. Se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição qual foi o vídeo. Eu deixo o link pra vocês verem. Eu vou te colocar no comentário. Uma coisa aí que serve pra isso. Você pode usar qualquer outra coisa. Você pode usar uma lona, por exemplo. Que tampa o sol. Mas o papelão, ele retém a umidade. Então no verão, ele é ótimo. Então é isso. É pra não ficar brigando. O mato com, no caso ali, que a gente vai botar a cebolinha. Exato. Cebolas, cebolas. Ah, é a cebola. Desculpa. Desculpa. É que eu não como uma cebolinha há tanto tempo. Cebola que é difícil, né? Cebolinha. Eu não vou me acostumar, Nando. A falar cebolo. Desculpa. É a mesma coisa, amor. Gente, eu tô ouvindo uma musiquinha já. Tô achando que ele tá aí. A larira tá ligada. Ah, tá? Ah, então ele tá em casa. Em casa, vê se trabalhou mais cedo hoje. Ah, foi tirar aquele cochilinho, né? Ah, é... E aí E aí E aí E aí E aí Agora é só igualar, né? Deixa ele mais altinho. Para que a cebola tenha bastante espaço para crescer. Ah, tá. Você vai fazer mais gordinho, né? Não com gordinho assim, mas assim. Tem mais papelão ali? Eu pego e põe na borda para não crescer mato. Como choveu muito, o papelão já dissolveu. Desintegrou. Totalmente. Vou lá pegar minha luva? Ah, você vai plantar. Tá bom? Vou te ajudar que tem muita cebola ali para plantar. Tem bastante. Vou plantar aqui e vou guardar algumas para plantar ali também. Ah, então tá. Vou lá e já volto. Espera. Começar, amor? Vamos lá. Vamos lá? Um pouquinho difícil, né? Difícil retirar ela daqui, né? Mas vai. Vai. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau 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 Esse recipiente aí que a gente arrumou, né? Esse bercinho não é muito prático, né? É difícil de arrancar, né? Acaba destruindo muito a plantinha Mas você pegou o truque aí do canivete e tá conseguindo É, o canivete ajuda bastante Mas tá dando certo, né? Aqui, ó Falta muito aí? Não falta mais Esse aí vai ficar lindo Vai, fica bom Vou dar bastante cebolinha aqui pra gente comer Acho que tem mais um buraquinho ali Não tem? Mais uma? Tem mais uma, mais um Quem vai de vocês? Hã? Aí as outras a gente coloca ali Exato As outras tem espaço lá e do outro lado Eu acho que cabia sabe aonde, amor? Uma ali no meio Ali, ó Faz um buraquinho aí rapidinho Vou botar mais uma aí Aí a gente termina esse lado Aqui, né? Não vai muito fundo não, amor Porque elas estão indo lá pro outro lado Não vai dizer que depois você puxa Estão indo pro Japão, coitadas Ou aqui não é o outro lado, é o Japão? Depende No Brasil, o outro lado é o Japão Se cair no buraco, vai pro Japão E aqui? Aqui é Austrália Pronto Foi? Sim Então aqui, ó Cebolinhas estão plantadas Primeiro canteirinho de cebolas, oficial Amanhã eu vou ver se já coloco cobertura nelas Vou fazer assim, ó Tu, 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 tu Põe aqui a cobertura Vai ficar ótimo E você acha que colheita de cebola é? Teoricamente, abril, maio Abril, maio O calendário tá falando que a gente pode começar a plantar a partir de agora Replantar a partir de agora Para daqui a 4, 5, de 4 a 6 meses escolher E algum cuidado específico? Não Água Água E amor Amor Só isso E o like, amor? Ah, o like tem que pedir Tem que pedir, tem que pedir Se não Deixa o like E se inscrevam, se inscrevam Por favor Ajuda a gente Notificações E compartilhem Rumo aos 10 mil Rumo aos 10 mil Chegamos aos 7 mil Chegamos aos 7 mil Daqui a pouco estamos nos 10 já Daqui a pouco a gente chega nos 10 mil Sim E eu tava falando alguma coisa Ah, e compartilhem o vídeo Através das suas redes sociais Isso WhatsApp, Facebook, Instagram Para aquelas pessoas que gostam Do passarinho, da borboleta Todas as vezes De vida no campo De vida em Portugal Mostrar um pouquinho da nossa trajetória Nossa, o galho caiu da... Sim Caiu da... Eu não tinha visto Ah, eu vi Aquela que muda de assunto assim Mas tudo bem Então vamos terminar Vamos lá que tem um galho aqui caído Tem outro ali Eu vou catar logo os dois Tá, vamos terminar a cebola Sim Cebola praticamente não vou botar mais não Eu vou esperar agora só Ah, então tá Vamos ver como é que elas vão desenvolver Eu já planto a cebola Eu planto os outros alfaces também E o que a gente ia fazer hoje também? Agora eu vou... Vai fazer as mudas de figo? Eu vou começar a fazer as mudas de figo Exatamente O que tem um nome engraçado? Não tem um nome engraçado? Não é enxerto não Não é enxerto O enxerto é outra coisa É outra coisa, exatamente O enxerto quando você já tem já uma árvore Você enxerta uma outra genética Dentro da árvore Então você vai fazer realmente aquele saquinho preto Exatamente Eu vou podar, vou fazer as estacas Isso, é estaca que eu tô querendo lembrar o nome Bem diferente Estacas Isso Vamos lá Vamos voltar com as meninas pra casa E vamos pegar lá o material Limpar o material Desinfetar pra poder fazer Vamos lá Eu vou aproveitar que o Fernando foi ali Eu vou pegar uma laranja Pra ver como é que ela está Escolheu uma bem bonita Ele está vindo aí e vai brigar comigo Esquece aqui Vou experimentar daqui a pouco pra ver se está boa Aproveitando pra podar aqui Ela está muito grande essa figueira E a ideia é fazer filhos dela Porque ela é linda O frigo é uma delícia Frigo roxo gigante Fez uma geleia aqui Meu Deus do céu Ficou lindo, né? E gostoso Que espetáculo Que espetáculo Ela está muito alta Não se deve deixar a árvore tão alta assim Eu vou diminuir ela Você vê aqui Então você deixa muito alta O cálico quebrou Se dividiu no meio Então eu vou ter que cortar isso aqui Pra não podar A podridão não entrar E aí eu vou depois corto aqui Deixar ela mais baixa Aqui a mesma coisa Eu vou cortar ela aqui Essa eu vou cortar toda Aí aqui eu vou cortar ela aqui E a outra lá E essa eu deixei Que ela está Está vendo? Esse braço aqui está correto Está mais baixo Depois que eu quiser Suportar ele aqui Pra ele não cair É assim que é o certo Está até muito longo Talvez eu corte até aqui Está ficando muito longo Vem mais pra cá um pouquinho Ah tá Você está cortando Esse está muito longo Está vendo? Eu vou Pronto Aí daqui Ela já vai nascer bem grande Eu vou fazer a mesma coisa Com os outros E na primavera Cada anelzinho desse Vai brotar um rama nova E ela vai ficar um espetáculo E com esses galhos Isso Com esses galhos Eu estou separando alguns Para fazer estaca Significa o quê? Mais ou menos aqui Um palmo e meio Dois palmos Corto Coloco na Na casinha aqui De plástico No saquinho Ou na caixinha Depende Deixo três, quatro dedos Só de fora De terra E deixo ali Ela vai Vai, vai, vai Vai raizar E depois eu posso replantar Então a ideia É que eu vou fazer algumas Não sei se todas vão vingar Vamos ver Eu tenho acho que Dez ou doze sacos É o que eu pretendo separar Dez ou doze Estacas Para fazer essas Novas filhas dela E vai plantar Em volta ao terreno E com a gente Figo não tem problema Né meu amor? Figo não estraga Figo quanto mais melhor Por exemplo Agora já estou sem figo Estou naquela Bestinência do figo Mas temos geleia ainda Temos geleia Porque nós fizemos Né? Senão a gente não ia nem Bem geleia ia ter E aos poucos A gente vai Porque assim É muito recente Né? A gente já pegou a casa Praticamente no final Da temporada De quase tudo Não teve nem tempo Né? Então a gente vai Correr com o que a gente conseguia É, então a gente vai aprender Quem sabe fazer um licor Opa Secar o figo Isso são coisas Que a gente vai aprendendo Secar o figo Eu não sei como que funciona Está aí uma coisa boa Não é? Para ter por muito tempo O figo seco Figo seco Mas a gente vai aprendendo Certo? Certíssimo Então eu vou esperar Você terminar Assim que você terminar Me chama Para a gente poder fazer As filhas E no próximo vídeo Eu acho Que a gente vai gravar Não que vai ao ar Você vai falar um pouquinho Da greenhouse Certo? Que eu estou vendo aqui Isso A ideia é isso aqui Vai se transformar Numa estufa Mas eu vou explicar Com mais detalhe No próximo vídeo A gente vai dedicar Um vídeo A como vai ser Essa greenhouse Por que a gente vai desmontar Por que a gente vai desmontar Falar um pouco de planejamento Toda aquela parte Ali da frente Apesar de ser lindo Fazer um pergolado E tudo Por que a gente não quer? De um pergolado Por que a gente não quer fazer ali? Tá bom? Mas isso é para os próximos Vou pegar a escada O serrote Vou cortar esse galho Que está quebrado Cortar o outro menor E aquele lá Ela vai ficar bem pequenininha A Luciana vai achar Que ela não vai dar fruto Ela vai dar três vezes mais fruto Eu vi um vídeo De um especialista Lá do Brasil Sérgio, né? O Sérgio é demais Eu fiquei impressionada Com os cotoquinhos de árvore Com os cotoquinhos de figueira É figueira gigante Igual a que a gente tem lá embaixo Ele traz aqui para baixo A figueira Nossa, mas a quantidade de figo Era absurda E depois ela produz Muito mais E o figo Ao ver se aquele figo Pequenininho Que a gente está pegando É um figo do tamanho De uma mão, né? É impressionante Como ele cresce o figo Como ele fica mais forte Só você vendo Para você acreditar E para poder Continuar fazendo, né? Porque senão você ia falar assim Nossa Eu estou literalmente Seguindo a metodologia dele, né? É o que eu falo Segue quem conhece Quem realmente conhece Faz no dele Ele tem 30 anos De experiência Fazendo só isso Mostra todos os dias Já há 10 anos Professor De Embrapa De outros lugares Então é uma pessoa Realmente que pode Nós somos aprendizes, né amor? A gente está Estamos tentando, né? Vamos ver A gente está fazendo experiências Algumas coisas deram certo Outros não deram Ah, mas a maioria As técnicas todas Que a gente seguiu Deram certo As técnicas deram certo Todas Então importa, né? Se não vingou Alguma coisa ou outra A gente errou muito Em questão de data E mesmo assim A técnica fez Mesmo assim As nossas abóboras Nossa, está uma delícia, né? A gente já usou uma Já usamos uma Quem sabe Um espetáculo Quem sabe Para depois do ano novo Nhoque de abóbora Mais uma receita Se o vídeo Da torta de nozes Tiver muitos likes Muitos comentários A gente faz Ajuda Ajuda Vamos lá Vocês gostarem Desse tipo de vídeo Ajuda que eu quero comer Nhoque de abóbora Se a gente quer fazer Nhoque de abóbora É um motivozinho Como é que se diz? Uma desculpinha Uma desculpa, né? Uma desculpa Então tá, amor Tchau pra você Tchau, amor O vídeo está com azul De fundo Que não dá vontade De sair daqui Porque está lindo Lindo, lindo, lindo Uma grande vantagem Também da figueira É que toda planta Que quando você corta Solta essa seiva Esponjosa, branca Essa seiva é cicatrizante Então é uma planta super Que aceita muito bem poda Vamos lá Vou pegar o serrote Vou terminar a poda Separar as estaques E a gente vai Fazer os filhinhos Tchau Tchau, já volto Terminando já? Já Então Tem esses saquinhos aqui Funciona mais ou menos Como Isso aqui vem na cerejeira Que eu aproveitei Então eu não vou usar também Ah, tá Só inverter aqui Pra fazer a iluminação Como funciona A gente tem que colocar isso aqui E ele tem que ficar Três dedinhos pra fora Então eu venho aqui Acerto um pouquinho Tá, vou ter que fazer isso em todas Aqui tá bom Põe um pouco de substrato Traz os colheres Vou amassar bem Só fazer o fundo Coloca mais umas duas Centralizo ele E agora é só encher com o substrato Deixa eu tentar chegar bem pertinho As ovelhinhas estão aqui tão, hein? Tô só ouvindo Falei que elas não estavam aí Elas estavam Todas as faceiras Só empurrando bem E isso eu vou fazer com todos os saquinhos Inclusive das oliveiras que Eu comprei Eu guardei pra aproveitar Ah, tá Aqui tem oliveira também Já esqueci Tem as duas que a gente comprou Pra testar Amanhã eu queria tanto Que tivesse um solzinho De manhã Pra dar uma voltinha? Pra dar uma voltinha Aqui na Ah, eu também queria Até no nosso terreno mesmo Porque a gente não tem ido, né? Eu não sei se ainda tem medronho Acho que não Não, na medronho já foi Mas a gente pode dar uma olhadinha amanhã Dá uma olhada Como é que estão as coisas Mentira bastante Então a gente vai fazer em todos E vão deixar A gente vai deixá-las aqui também, né? Sim, a gente vai deixar aqui Porque aqui ele bate sol de manhã Então ela pega algum sol Mas não muito sol, né? Acho que o ideal é até aqui, ó Nessa parede Que bate chuva Mas não em excesso Lembra? Que... É, certo Tá vendo? Ficou ótimo Ele pode até ficar menor Tem até quatro dedos, tá bom Vai botar por enquanto aqui Eu vou botar aqui Depois eu passo pra lá Provavelmente depois pra cá A gente vai testando os lugares E aí ele vai virar um berçário Elas vão ficar Quando começar na primavera a brotar A gente sabe que tá boa No final da primavera A gente transplanta ela pra um lugar É muita palavra Vou pegar uma aguinha pra você Obrigado A gente transplanta ela pra um lugar Melhor Mais protegido Você sabia? Eu chuva todo dia em casa Eu muito esperta Passei pela árvore Arranquei uma tangerina E ela tá ótima E geladinha A minha bandida do pomar, né? Desculpa, eu te cortei Eu acho que eu nem ouvi o que você falou Porque na primavera ela vai começar a brotar Aí no verão a gente protege ela Lá na estufa, né? Na green house Isso Que a gente vai mostrar Que a gente já vai pretende ter até lá E aí depois a gente replanta ela no final da primavera No final do próximo inverno Ela fica praticamente um ano ali De seis meses a um ano Como é que ela pode ficar E ela cresce? Cresce Depois vira um absurdo E o tamanho da mecha que a gente comprou Igual a gente vê na agriloja Aquelas mudas todas pra comprar Na agriloja algumas falam Nem todas são mudas não Aí corta, né? Pra ficar do tamanho que você quer Pra diminuir um pouco Ela não precisa ser grande Segundo especialista Ela gosta de ser pequena mesmo É ali que ela vai crescer Aproveitar que essa época tá chovendo Então vou botar ela no lugar protegido Pra não pegar muita chuva E é mais um saquinho mesmo de adrena Então é relativamente tranquilo Plantando aí futuros pêssegos Futuro doce Quem sabe futuro licor, né? Pêssego será que pega aqui? Pêssego é que a gente tem várias árvores E nenhuma dá fruto, né? É que você falou pêssego Acho que você tá pensando no pêssego Mas isso é um figo, não? Tô porque eu li o pêssego Fico com pena Adoro pêssego Tem que plantar Tem que enxertar Ou enxerta esses, né? Não sei Tem que ver como eu vou fazer Por enquanto eu tô na fase de pesquisa ainda Da questão do pêssego Mas mesmo pra enxertar Eu precisaria Fazer teste, né? De algum que tenha Que seja muito bom De produção Pra enxertar Em algum cavalo que eu tenho Pra ver se ele fica Adoro esses termos Por isso que as pessoas acham Que você é agrônomo Amor, eu só Eu só aprendo E eu vou aprendendo É, a gente aprende A vida é assim Você tem que aprender Passa o quanto é muito alto Passa o quanto é mais baixo De vez em quando eu assisto, né? Os vídeos lá com você Você gosta, né? Eu gosto Tem umas coisas engraçadas Curiosas Então é isso Então vamos fazer com vários Exato Eu não canso de rir Com o meu chuchu crescendo O meu chuchu Então vamos fazer o seguinte, amor Vem aqui, ó Perto do pêssego Rapidinho Vamos terminar esse vídeo Com essa tarde magnífica de outono Sim Podia dar, né? Cada um desse é um pêsseguinho Aí eu não deixava nem você tirar Não Eu só vou tirar porque não produz Não produz nada E a pessoa Quando vem mostrar a casa O vendedor, né? Que ele veio dar uma volta aqui com a gente Acho que ele É Ele falou que Não dava, né? Nunca conseguiu Que o avô dele nunca conseguiu Fazer o pêssego Pra eu produzir Nossa, que seriam E tem várias tentativas de enxerto ali Que eu vejo Tem um outro ali Que tem várias tentativas de enxerto Deve ser alguma coisa Dessa espécie que ele plantou Que não é boa Ou Também tem tempo de produção, né? Pode ser que já tenha passado o tempo De fazer o enxerto correto Então eu não sei Não posso dizer ainda Tá bom? Pessoal, muito obrigado Deixa o like O comentário Tá? Se inscreva no canal Ative as notificações Ative as notificações E não vamos desejar ainda Feliz Natal Porque a gente se vê no próximo vídeo Antes do Natal Com a torta de nozes Muito, muito, muito especial Pra todos vocês Tá bom? Obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau